Oi gente, que bavado, que música delícia, bavado poca Ladies and gentlemen, we got in the house right now, DJ Gozo, straight from Maple 1, 2, 3, 4 É ritmo caliente Antonio Fragoso, Incajados Come on, come on Hasta la mañana, eu já quero samba Do lado do vado, né? Eu não quero parar, já não quero parar Hasta la mañana, eu nasci por samba Eu já quero samba, eu não quero parar Vem aqui pra samba Oi, que bavado, gente Bavado poca vai, Antônio Fragoso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bavado poca vai, Antônio Fragoso 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 Eu não quero parar, eu não quero parar Bavado poca vai, Antônio Fragoso 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 É o que você quer fazer Música 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 Necesita de uma boa rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Toda a gente, toda a gente, toda a gente Vamos luchando Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Delícia Que delícia Sing your song Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba Rumba, rumba Rumba, rumba 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?